Eu esperava que fostes ligar para mim Pedindo para voltar Sem mim não queres ficar Nas noites frias pensas em mim Que não me queres trocar Por outra em meu lugar Mas agora para o meu azar Tu te entregaste a alguém Parece tratar-te bem melhor que eu Mas será que ele te leva a sério? Mas se tu lhe des amor como deixas para mim Se cuidas de mim como cuidaste de mim Não, não tem como ele não se apaixonar Se ele prova do teu beijo como eu provei Tocar no teu corpo como eu toquei Não, não, não tem como ele vai se apaixonar E aí eu sei Baby eu já fui E aí eu sei bem Baby eu já fui O homem que prova do teu amor Nunca mais foge Não, não, não Homem que sente o teu calor Nunca arrefece Não, 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 não Deu teu amor por garantido Achava-me o melhor partido E tu Só dei valor quando perdido Na, 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 não Mas agora para o meu azar Tu te entregaste a alguém Parece tratar-te bem melhor que eu Mas será que ele te leva a sério? Mas se tu lhe des amor como deixas para mim Se cuidas de ele como cuidaste de mim Não, não tem como ele não se apaixonar Se ele prova do teu beijo como eu provei Tocar no teu corpo como eu toquei Não, não, não tem como ele vai se apaixonar E aí eu sei Baby eu já fui E aí eu sei bem Baby eu já fui Na, 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 na Tchau 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 Tchau